Felinho, você tem gostado desse quase? Esse quase, ele é um quadro onde eu sofro as consequências, levinho, e passo pra você de alguma forma, bonitinho, pra você aprender com a sua pilotagem e não se colocar em riscos desnecessários, certo? Então, ele sim, é uma análise minha, quase queda, com dicas de pilotagem. Mas antes, a gravidade informática pra você, sua máquina necessita de reparos, ela está lenta, está triste, entre em contato com eles e eles vão resolver esse problema. Bom, o que aconteceu aqui? Muita gente assistiu online, obrigado a todos que acompanharam a etapa, inclusive, valeu, chegadinha máximo, todos que torceram, tudo, é nóis. Inclusive, eu fiquei tão dentro que eu esqueci até de dar coletiva. Gostou? Você vai dar uma coletiva, eu não estou falando, não é nada contra nada, é que eu esqueci mesmo, eu entrei em modo avião. E aí, o que aconteceu? Cara, bom, enfim, de novo, seis anos sem andar em Goiânia, tal, e aí, domingo, e amanhece chovendo, ou chovendo, forte. Pô, onde eu estava, caiu uma árvore lá perto, ficou sem luz, das quatro da manhã até, bom, eu saí pra corrida, então não sei o que, com certeza, até meio dia, porque eu saí do hotel, era umas dez horas pra ir pro autódromo, né, minha corrida era duas da tarde, não choveu muito. E aí, eu realmente não sabia o que eu ia enfrentar. Aí eu falei, bom, aí começam as nossas estratégias, tal, não sei o que. Eu falei, caraca, meu, vamos, tudo seco. Tinha uns pontos muito específicos, tal, não sei o que, e aí o sol chegou, não teve dúvida, era seco. Só que, em alguns pontos da pista, tinha água. Se você viu o vídeo da corrida, tá lá no canal do Superbike, você vai ver que uma hora que eu passo lá, faz um spray de água no pneu. Tinha alguns pontos do traçado, que tinha água. E alguns pontos do traçado, que parecia estar seco. E um deles, foi na curva zero. E aí, nesse momento, eu entrei dando aquele gás, ela saiu, e eu quase me lanço, né. E aí você fala, o que você fez? Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, e, na verdade, aí vai ficar a dica também. Então, essa aqui é a volta onde acontece. Se eu não se salvo engano, é a segunda volta da corrida. Eu vou colocar uma câmera no on-board aqui, painel, e depois a câmera na rabeta. Porque da rabeta, você vê mais, aí não saiu. Aqui é o Theo, Manso, o Torres, né. Os três monstrinhos, e o vovozinho aqui, né. 15 anos, 16, ali anos, 23, 34, tá bom? Ó, vamos lá. Você tá vendo que tem umas manchas na pista? Ó, isso aqui é mancha, tá vendo? Isso aqui, ó, mancha, mancha, mancha. Isso aí é úmido, molhado, tá? Então, assim, desse jeito tava a pista, meio a meio. Só que, deixa eu fazer uma observação. Esse molhado, se ele tá uma coisa mais amena, e você percebe no pneu que não tá marcando, ele é um molhado meio traiçoeiro. Ele mexe com a sua mente, mas ele não vai tirar você do curso. Como assim? Por exemplo, vamos supor, se você passa em cima desse molhado, é, lógico, não é pra tá dando grifo no máximo, tal, não sei o que, ou no máximo da inclinação. Você tem que ponderar isso. Nem máximo de inclinação, nem grifo máximo. Aqui é uma situação de corrida, certo? Na rua, você não tem a situação de corrida. Você não precisa virar tempo, você não precisa, nada. E se for um taquidão, então, melhor, é que uma pena que hoje o taquidão chove, cancela. Por quê? Porque ninguém tem penalti de chuva. Então, o ideal era que quem nasce na chuva, até mesmo pra nós desenvolvermos e tal, não sei o que. Teve uma época com a Lander, que eu ia no católogo, não tava chovendo, eu peguei duas, três situações de chuva e fiquei andando na chuva. Pra pegar a mão, porque senão você não pega a mão, né? E aí, muito bem. Por isso que outra coisa também que eu falo pra vocês é o quê? A melhor hora da pista é das 10 até as 6 da tarde. Por quê? Porque já deu tempo de esquentar a pista, não sei o que, deu tempo de andar, limpar a pista pra você. Então, por exemplo, a minha corrida era 2 horas da tarde. Se a corrida fosse no lugar da Pro, da Superbike, tipo, 3 horas da tarde, a gente ia pegar uma pista sensacional, seca. Então, a gente pegou quase seca, né? Os pontos preciosos, úmidos. E tava úmido pra todo mundo. Então, o que você faz quando você vê essa situação? Você não inclina no máximo e nem acelera o máximo. Você passa a cor ligada, certo? E aí, se tiver muito úmido, você vai sentir ela dar aquela... E volta. Ela dá aquela... E volta. Por quê? Porque você vai ter o controle. É igualzinho quando tá aqui, como se eu sou de gestão da alchímica, eu falo pra você, mantém que ela vai estabilizar. Aqui é a mesma coisa. Mantém, ela vai estabilizar. Se você guarda tudo, acabou. Tira a mão no ruim, onde não tá com gripe, é pior. Aí que você vai tomar uma alônia, entendeu? Então, você ameniza. Você não passa no grifo máximo. Você passa mais tranquilo. Que foi o que a gente tava fazendo. Então, até que a volta de apresentação, eu usei pra dar uma norteada. Eu saí do boxe, dei uma norteada, senti escapar ali, falei, pô, aqui vai ser mais pra cá. Se você pegar a minha volta, da Superbólio, de classificatório, traz totalmente diferente desse. Aí você fala, como todo mundo... Tipo, ah, mas você passou isso aqui da zebra, então. Mas isso aqui da zebra é diferente do que tá na zebra. Às vezes, isso aqui e isso aqui é uma diferença já de uma poça. Então, às vezes, você olhando em casa, você fala, não, mas tá ali perto. Mas já deu diferença. Já é um outro trilho, entendeu? E aí, eu usei essas duas voltas pra ver como entender a pista de uma forma mais tranquila pra eu poder traçar a minha estratégia de corrida e onde eu ia passar com a moto. Enfim, eu sei que aí estamos aqui no Gary Gary, tava me sentindo bem, né? Andando aqui e tal, não sei o que. Boneco. Meu motor de tração desligado. Tal. Ó, aqui era uma parte que tava seco. Aí a entrada aqui, um pouco úmido, ó. Úmido, úmido. Aí tem duas manchas aqui, ó, que tava bem úmido, que escorregava. Ó, aqui, aqui. Depois que eu dava a mão, tava seco. Aí aqui, ó. Úmido também, mas... Você tá com a maior parte do pneu, então não fazia nada na moto, não sei o que. Aí aqui também, ó. Tinha dois trilhos aqui, úmido, ó. Um aqui, um aqui e um que você cruzava. Ó, cruzei pra fazer a primeira perna. Isso é um negócio também que eu tava entendendo ele pra ver como é que ele tava. Só que aí aqui, ó. Aí você tem as partes úmidas, passa, úmida, passa. Mas é aquilo que eu te falei. Não tava de um jeito ruim. Só que aí aqui, ó. Tava do mesmo jeito que tô na pista, mas aqui escorregou. Se liga. Entendeu? E a escorregada é exatamente essa que aconteceu. Por que que aconteceu tão forte? Porque eu dei a mão num modo meio que tradicional. E a situação que foi que me chamou a atenção é que o úmido que tava, tava igual às outras situações que eu passei. Então na minha mente não ia acontecer nada. Só que aconteceu. Por quê? Porque eu estava um pouco mais inclinado do que aquelas situações. Naquelas situações que eu tô mais inclinado, eu não abro tão forte o acelerador. Aqui eu abri mais forte. E aí foi onde veio a rabiada que eu quase subi. E aí começa a ser o chão, ser o chão, ser o chão. Então, qual que é a estratégia que você vai fazer? Que foi o que eu fiz depois pra moto estabilizar. Tudo bem, depois todo mundo virou alta essa corrida. Eu fui dirigindo o carro, eu tenho que voltar dirigindo. E se acontecer qualquer coisa aqui, sai do meu bolso e eu já fui estourado. Então, tudo isso influi. Né? Placa, naná. Então, essas coisas influem. Se eu tô mais tranquilo e dá pra cair, vamos. Eu tinha arriscado mais de novo e eu ia ver até onde ela ia pra sentir. Uma vez que eu tenho que fazer uma coisa um pouco mais tranquila e somar ponto e ter cabeça, vamos lembrar aí do Mick que ganhou um mundial somando ponto. Então, eu falei, não, calma aí. Essa aqui é uma corrida de somar pontos, certo? Uma situação diversa, é um lugar que eu não ando. Então, vamos entender e aí é onde eu vou chegar pra você. Quando você tá na rua e você vê um ponto úmido, alguma coisa, o que você vai fazer? Você não vai inclinar tudo e não vai acelerar tudo. Como você vai agir? Por exemplo, tá aqui a bolha da moto, certo? O painel e tal. Você tá vendo ali. A hora que ele passa da sua bolha aqui, ó. Ele fez essa aqui, ó. Visão periférica. Ele fez isso aqui, ó. Você vem, abre a mão devagar e cresce. Então, tá aqui, ó. O sujeiro tá aqui, ó. Chegou na bolha, fez isso aqui, ó. Você tá aqui, ó. Cresce, ó. Ó. Cresce. Então, a hora que sai do seu visual aqui, que você vê que saiu, pode recontar um segundo. Tipo, passa... Passou pela bolha, um e acelera. Um e acelera. Entendeu? Porque deu tempo de sair da roda traseira e aí você vai tá com a pista sequinha e com gripe. Porque, às vezes, tem uma outra questão também. Não tá úmido. Você, tipo, ficou meio que assim, só que tem uma diferença de temperatura de asfalto ali. E aí, aquela temperatura um pouquinho mais baixa dá aquela diferencinha pra você. Então, usem essa estratégia que foi o que eu tava usando aqui. A hora que eu assumir a mancha do painel, né, da bolha, eu abri o acelerador. Passava assim, ó. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Então, essa é a dica que eu quero dar pra vocês quando vocês pegarem uma situação de piso úmido. Porque não precisa ser óleo. Uma água já é o suficiente pra te derrubar. Ainda mais se você estiver usando o Super Corsa, que é o nosso caso aqui. Agora eu vou colocar, você vai ficar com uma imagem do on-board desse jeito. Já vou te deixar uma imagem com o on-board de costas e eu vou voltar aqui com o on-board de costas pra vocês verem também que eu quero falar uma outra coisa. E aí Amém. 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 Então, a mesma volta aqui, abrindo com a câmera nas costas, né? Dá pra ver ainda mais aqui, ó, a situação de pista, tá vendo? Tudo que vocês estão vendo mais escuro é a umidade, tá? Então, a curva 1, ela tinha já uma umidade, dois trilhos assim, no traço. Tanto é que você rente a zebra aqui, ó, uma hora você tinha que fechar pra sair da água. Ó. E você fecha já um pouquinho antes, tá? Bom, vamos lá. Ó, molhado, 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 tá vendo, ó? Então, também era um negócio assim, a gente demorava um pouquinho mais pra entrar ali, ó. Aqui também a entrada da ferradura, um pouco, é que essa eu vou ficar refletindo, aí fica um pouco ceguinho. Você viu aqui, ó, molhado. Aí, beleza. Essa transição tava suave, aqui tava luxinho, aqui também luxinho. A entrada do bico de pato tava um pouco zoadinha. Ó. Aí tinha duas manchas aqui, ó, maiores. Ó lá. Aí você passava ela e acelerava. Transição, ó, molhado, molhado. Mas transição você pega a maior área do contato do pneu, grifo. Então, outro ponto também interessante você saber é que com a moto em pé, supercorsa, né? Ou numa situação dessas, tal, não sei o quê, pode ir sossegado, né? No caso aqui a gente tá virando a mão, lembrando que aqui a gente tá correndo. Você não tá virando o tempo onde você tá, entendeu? E até mesmo pra que você estiver chorando pra se aumentar, vai progressivo, aumentando o ritmo tranquilo. Bom, muito bem, vamos lá. Ó, ó o que tava úmido. Eu tinha que cruzar essa umidade, ó. E era essa hora que eu tava freando aqui, eu falei, puta merda. Aí ficou, falei, bom, ficou é nóis. E aí isso foi me dando confiança. Por isso que aqui eu cheguei no Hard Decor. Ó. Só que aí você vai ver agora, ó. Dá uma olhada essa capadinha aqui, luxuosa, ó. Ó. E aí, por que que esse efeito foi tranquilo e aderiu, assim, tranquilo entre aspas, e aderiu e voltou? Aí você fala assim, nossa, Durval, o que que você fez? Que, putz, como você salvou? Que às vezes a gente tem no modo de pensar, viu, ali com a salvada? Filhos, normal. Você às vezes é passageiro do movimento. Então o que que eu fiz? Eu não briguei com a moto, mantive o acelerador, ela sai, volta no chocê, gripa e vai embora. A diferença, que eu consegui segurar ela melhor, é porque eu tô o quê? Pendurado, que é o que eu falo pra vocês, não seria um pendurado, né? Se eu tivesse sentado em cima da moto, imagina o efeito que ia ser em mim, muito maior, o tranco ia ser uma paulada no meu saco, eu ia engolir as duas bolas e ia ficar aqui, ó. Entendeu? Então pendulado, fora, é como se eu não tivesse visto a lombada, tô já levantei, ela faz o movimento, ela me devolve de alguma forma, a suspensão copia e vai embora e já era. Então é por isso que eu falo pra vocês do pêndulo na pilotagem esportiva, independente da moto, você estar um pouco fora do banco quando você tá fazendo uma curva, porque você tem a parte do pneu com maior área de contato do pneu, porque quando você sai mais da moto você inclina menos, né? Você pode ser salvado numa situação dessa, você deixa a suspensão livre pra trabalhar e lembrando que o pêndulo tem que ser feito acima de 60km por hora. Você tem o efeito tiroscópio, aí você consegue fazer o conto exterço, você tem a inércia, tudo trabalhando a favor e o teu corpo também se torna um vetor. Aí facilita também você voltar onde você quer. Aí teve uma galera que até tava comentando no vídeo que eu joguei na live de casa do último. É, vocês viram lá o Fortnite, não sei o quê, do pêndulo invertido, tudo isso aqui. Pêndulo invertido, mototrail, legal. Abaixa de 60km por hora ou na terra no off-road. Acima e on-road, esquece pêndulo invertido, já falei pra vocês. Aqui estão as provas mais disso aqui. Imagina eu com pêndulo invertido aqui. Tipo, irmão, você é louco. Tiã chega em São Paulo em duas horas. Em vez de eu levar 10 pés de carro, com essa saída aqui em pêndulo invertido, em duas horas eu tava em São Paulo. Já recebendo algum tratamento, com morfina, alguma coisa. Então, filhos, para com a loucura. Vem com o papaizinho do Ivalzinho que você gosta muito. Eu tô aqui, prova viva das coisas que funcionam, mostrando eu comigo mesmo. Adoro você. E ele também me adora. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma dica luxo pra vocês. Curte, compartilha, manda pra alguém que precisa. Tamo de regra total. Pêndulo é nós. Tchau. Tchau.